Salve rapaziada, MC Matierne, MCWF Vou dar um better prezado pra vocês aí que gostar, que os compartilham, tá ligado? Que é o Trembala Já tentei me relacionar, hoje eu vivo tempo após tempo Coração tá brindado, nunca apaixonado, rusufruindo momentos Os momentos cada vez melhor, olha o menor sonhador que diria Tá lutado no torro, no faco, moleque maroto da periferia E hoje, a naveira, não entra só cinderela Tá liberado pra suas amigas, filé, essa foda com boca mais bela E hoje, o destino, termina na sua cama Sou treinado, sexo bolado, eu jogo na cara, ela fala que ama Sou treinado, sexo bolado, eu jogo na cara, ela fala Vai, vai, aplica o golpe nas bandidas, cretina que perde a linha Elas ficam loucas, bem loucas, tá de balinha Aplica o golpe nas cretinas, bandidas que perde a linha Elas ficam loucas, bem loucas, entra no clima Elas ficam loucas MCWF na voz E aí, Mathieu, irmão, satisfação? Tá ligado, moleque Tamo junto, então Olha a pica gira dos moleque Transalp de ornete As gata enlouquece Eu já disse, meu amor, não quero flash Com o ancafajeste Na condição de jefe Hoje eu acordei daquele jeito Parti com o pé direito Chame as mais belas pra encostar Lalaia Mandei um salve no parceiro Mas só os verdadeiros Aqueles pés fiel de fechar Eu não, não esqueci da minha favela Parti pra ilha bela Pus os pés na areia, um banho de mar Olha só como tá o favela Rolando uma vela Um escadar de coco Que é pra refrescar No atizei um salve na minha equipe Tá pronto a minha suíte Então o bonde vai encostar Mas antes nós vamos pro jogo ficar chique Ansa aquele kit Que eu sei que ela vai pousar Eu não sou internacional Mas porto grife Ciclone, Brookfield Piso não é o conforto pra pisar Piso não é o conforto pra pisar Obrigado, exame Tamo junto, certo? Tamo junto